Vamos dar início a mais uma sessão do Círculo de Artes Visuais do UAU, em parceria com o CIOH. Mais uma vez agradecer o nome da professora Número Tavares, o acordo que elas têm dado, para que nós possamos continuar a desenvolver e viver e fazer de que artistas, curadores, enfim agentes diversos que são muito importantes e têm sido responsáveis por muita coisa que se tem feito entre anos e anos de 20 e anos em Portugal. E como vocês já acertou de O que vocês receberam tem sido muito diverso das pessoas que aqui têm vindo falar, trabalhávamos, vocês em particular. Portanto, embora o Centro de Artes Visuais esteja aberto à comunidade, ele foi pensado para interagir, eu falo muito, de muito perto, com o nosso corpo de gente. E, portanto, para que eles, que são jovens, não já se sentiam disto, os outros, eventualmente, ficarão apenas especialistas das artes visuais, mas para terem um contato direto com estas várias dimensões que rodeiam o nosso trabalho. E, portanto, uns são produtores artísticos, produtores, escutores, estreladores, etc. Outros irão para campos que estão na mesma rota, mas que desempenham outro tipo de atividades, como a curadoria, como a crítica da arte, etc. Portanto, nós temos uma espécie de oceano onde há muita coisa diversa que conclui para o mesmo. E hoje nós temos aqui o prazer de ter aqui o João de Miranda, que é formado na Escola de Arte, essa é a formação da origem. No entanto, o prazer que nós temos hoje aqui em termos João é muito grande, porque o João tem sido um observador, um testemunho enorme, e até um interventor daquilo que eu acabei de afirmar. Ou seja, nos últimos 30, 40 anos, o panorama artístico-português mudou muito. Portanto, nós passamos de um sistema quase refeito, onde havia muita coisa. Enfim, e a situação de que hoje depois se nos afigura é completamente diferente. É completamente diferente. Temos artistas, temos espaço, temos dispositivos adequados, temos museus. Não temos ainda o que nós queremos, que é, digamos, um circuito que seja capaz de elevar, capaz de nos aceitar a todos ainda, com, obviamente, com diferentes circuitos, com diferentes propósitos. Mas já temos qualquer coisa, que ainda é muito pouco, confesso. Contudo, o João Pinheiranda foi das pessoas que, ao longo destes três décadas, mais ou menos, tem vindo a acompanhar. Como disse, tem sido uma disciplina e o óbito destas coisas todas que nós hoje temos, e que nós até agora já estamos pedindo. Salientando apenas, até passar aqui, uma vez ao João, o papel que ele desempenhou ainda nos anos 80, como identidade, com o Alexandre Melo, em que foram muito responsáveis pelo lançamento de uma geração muito importante, a geração que hoje se designa, mal ou bem, pela geração de 80, foi depois também muito atento, especialmente atento à geração de 90. Já todos aqui falamos, por causa do caso de Hidalgo, mas arrebento todos, porque eu entendo com aquelas situações muito específicas, mas, de facto, uma parte dos anos 90 foi muito acaminhada pelo João, pelo trabalho que o João desenvolveu, um trabalho que foi feito, foi distante, isso é uma coisa que se deve ser lá, e também depois, as duas gerações, que vieram depois dos anos 90. Portanto, o João, nesse aspecto, como observador, ainda com politividade, fez esse papel, mas muitas outras coisas o João fez também. O João percebeu muitas posições, foi responsável, inclusive, pelo desenvolvimento ao estrangeiro, em representação de Portugal, de grupos artistas, enfim, foi o primeiro diretor do Museu de Alves, penso que já não é neste momento, etc. Agora não tem diretor. Já não tem diretor. A vereadora de Senhora precisa de diretor. Mas é já um avanço no que eu vou dizer. E, atualmente, o João desempenha funções importantes na direção da ADP Artes, onde, funções que são importantes de dois níveis, por um lado, o conjunto de autores, que ele continua a apostar e a desenvolver esforço, a apostar o seu trabalho, e, por outro lado, a ligação aos mais jovens, aí, que estão vocês, digamos, em primeiro plano, porque há um ADP de jovens artistas, cujo não tens esforçado para implementar, e, pronto, penso que, de uma forma muito sucinta, fiz aqui um apanhado das atividades do João, e, por isso, João, a pergunta é, se tu puderes passar um pouco das atividades, se eu não me falo isso, me permites? Está bem, está bem, está bem, se eu fico mais espaço. Então, muito boa tarde, muito obrigado pelo convite à direção do curso, à professora Miriam e a todos vós e aos meus amigos, as pessoas que eu já conheço e aos que eu vou conhecer agora. Eu, a primeira coisa que pensei quando Pedro me convidou para isto, era que não trazia imagens nenhumas, porque as pessoas já estão cheias de imagens. Aliás, citando um poeta recentemente falecido, foi anteontem, acho, há uma frase dele, eu decoro muito poucas coisas, decoro imagens, mas palavras não decoro muito. Não é que eu não gosto muito de ler e leia muito, mas não tenho, assim, uma memória muito boa para fazer citações. Mas há uma coisa dele que eu nunca me esqueci, foi numa exposição que eu organizei, a pedido, há umas exposições que nós organizamos a pedido dos amigos e tal, e foi a exposição que me calhou quando foi a Europália. O Eduardo Prado Coelho pediu-me para fazer uma exposição sobre escritores. E havia um certo número de fotógrafos e um certo número de escritores, casavam-se os fotógrafos e os escritores e iam um grupo e tal. E quem fez as fotografias do Vasco Graça Moura, que era o falecido que eu estava a falar, foi um outro também falecido, grande fotógrafo, sujeito a alguma polémica no meio fotográfico, talvez mais restrito ainda do que o das artes plásticas, que era o Gerardo Castelo Lopes. E ele citava lá um versozinho. É engraçado porque esse verso é contraditório com o que ambos os personagens fizeram. Não sei se alguém conheceu daqui o Gerardo Castelo Lopes. Era, pelo contrário, um homem que sabia textos inteiros de cor. Era capaz de começar a recitar o Cornei em francês do século XVII, assim como se estivesse a ler, a recitar o Padre Nosso, e outras coisas. E o Vasco Graça Moura também não parava de escrever, de falar e de traduzir. Mas havia um versozinho que era o mundo não aguenta a narração de mais nada. E eu aqui, também acho, às vezes, o mundo já não aguenta mais imagens. E, portanto, eu não trago imagens nenhumas. Para estimular a imaginação visual, como se não está a ler romances e a descrição das paisagens. E nós temos que imaginar o sol a pôr-se. E, portanto, eu ia tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo, que é sempre um bocadinho difícil. Estar a jogar com várias coisas que os malavares atiram. Primeiro, portanto, uma coisa um bocado pessoal, outra profissional, a outra interpessoal. E acho que vocês todos estão num curso de arte. São muito novos, os que são novos. Os que não são. Às vezes chegaram lá depois terem andado a fazer outras coisas. Eu não cheguei velho às artes, mas não era a minha ideia original. Às vezes, assim, como é que eu cheguei aqui? É uma pergunta que se faz a uma pessoa que, desde 84, escreve sobre arte. Primeiro, eu tenho um mestrado em História de Arte. Não tenho nenhuma formação na Faculdade de História de Arte. Eu fiz a faculdade a seguir ao 25 de Abril, que foi uma época muito extraordinária e muito boa. Quem queria estudar, estudava imenso. E foi o meu caso. Mas, também no que eu tinha estudado antes. Portanto, naquela altura apliquei-me bastante e era um aluno bom. Mas, quem não queria estudar também ia passando, não é? E havia uma grande liberdade de escolha de disciplinas, que foi uma das coisas mais extraordinárias que me aconteceu. Aliás, falando com os meus amigos artistas, aconteceu mesmo na Escola de Belas Artes. O que era muito extraordinário para eles era poderem estar no primeiro ano e estar na mesma sala com um aluno que já estava no quinto ano. Eu tinha cadeiras, as cadeiras opcionais. Havia quatro cadeiras por ano. As duas cadeiras opcionais eram com alunos muitíssimo mais velhos que nós. Portanto, nós acabávamos pessoas que até tinham dado presas a alguns e com a polícia a correr atrás deles. Coisa que, felizmente, a mim nunca me aconteceu. Mas, a cruzamento de experiências que houve nesses anos de formação... É claro, depois no quinto ano, naquela altura eram cinco anos e depois, no final, começaram a apertar umas malhas de umas avaliações e de umas coisas. Mas, felizmente, aquilo na Faculdade de Letras, em Lisboa, foi sempre bastante livre enquanto eu lá estive. Depois regressaram os professores do antigo regime, associaram-se a outros do novo regime e aquilo ficou parecido com as faculdades todas. Provavelmente com as atuais, não é? No sistema burocrático de coisas. Mas, eu não tive nenhuma... Tive uma única cadeira de História de Arte. No final, porque eu queria ter História das Ideias Científicas e o professor era um professor do técnico, faltou... Não pôde... Havia uma incompatibilidade. Criou-se, na altura, uma incompatibilidade. Quem dava aulas numa faculdade não podia dar na outra, uma coisa assim. E eu disse, bem, agora o que é que eu vou fazer? Olha, vou para História de Arte. Porque o professor era uma pessoa muito conhecida e era um tipo simpático, que era o Manoel Rio de Carvalho, já morreu. Era um personagem estranhíssimo, muito interessante, mas um pouco... Sui generis. E tive História de Arte contemporânea, imagina. Sem ter tido as outras todas anteriores. O que eu tinha era, desde os 18 anos, feito uns cursos na Quadro, que é uma galeria que foi para mim muito importante. Agora estou a recuar um bocado. Porque eu andava numa escola, assim, de meninos com algumas posses, e fazíamos visitas a galerias. Hoje toda a gente, felizmente, faz visitas a museus, mas naquela altura era muito raro, só assim os colégios. E nós íamos à 111, íamos à Quadro. E depois eu comecei a ir sozinho à Quadro. E lembro-me das primeiras exposições que lá aconteceram em 73, portanto, antes do 25 de Abril, de ter visto. E estava numa instituição de Vasarela, quando foi 25 de Abril. E fiquei amigo lá da dona Dulce, da Agro, que era a diretora. E depois mais de uma outra senhora que lá estava, que era a dona Maria da Graça, a Carmona e Costa, que hoje é uma das personagens fundamentais da cena artística portuguesa, com a Fundação Carmona e Costa, onde faz exposições de desenho. A galeria não é assim tão interessante. A Gia é farto, mas a Fundação é muito interessante. E que, evidentemente, me chama Joãozinho, porque a senhora tem 80 e tal anos, e conhece-me desde os 18 anos. E eu fazia esses cursos de História de Arte, por gosto pessoal e tal, mas nunca pensei. Pensei que ia para a História das Mentalidades e da Cultura. E o que eu imaginava era, entre uma ideia de que podia ir dar aulas para o Bahrein, porque havia os estaleiros da Lisnave que estavam no Bahrein, e estavam a dar... ganhava-se imenso dinheiro. E era preciso professores portugueses, porque estavam lá os engenheiros e os operários todos cheios de filhos. E houve um colega meu, aliás, um daqueles mais velhos, que disse Ah, não queres ir para o Bahrein? Não podem ir raparigas, porque elas não podem conduzir, não podem dar aulas, não sei o quê. Tal, não queres ir? E eu fiquei com aquela coisa assim, vou ficar rico, vou dar aulas para o Bahrein. Isso era no terceiro ano da faculdade. Mas felizmente não fui. E então, fiquei... Achava que ia para a Évora estudar processos de Inquisição. Pronto, era a minha ideia. Vou investigar, coisa, história das mentalidades, não sei o quê. Ou talvez vá para a Évora estudar processos de Inquisição e tal. Bom, tive aquela cadeira com o Manoel Rio de Carvalho, que era um professor... Hoje também é uma coisa que parece banal e na faculdade deveria ser o usual. Levava-nos a visitar os sítios, como ele era muito bem relacionado. Ele falava principalmente de ópera o tempo todo, também não deu muitas aulas. O que ele gostava era a arte nova, a art déco e ecletismo do século XIX e ópera. E conhecia muitas pessoas de alta sociedade, aqui e acolá. E íamos ver uns palácios, umas coisas onde nunca ninguém entrava. Como, por exemplo, hoje é um sítio que se vê, mas estou desventrado. Ali a subir para o Castelo dos Mouros, em Sintra, que é o Palácio de Monteiro dos Milhões, que hoje é um hotel ou assim uma coisa qualquer, mas eu fui lá ver, ainda com a senhora, adorei lá, a senhora que morreu uns anos depois, e vimos as salas todas e fomos andarmos para ali a resmilhotar. Aquilo tudo quando aquilo era fechado. Portanto, tive assim uma coisa... Bom, mas... Depois disse, bem, não vou acabar aqui, vou fazer o mestrado. Não havia mestrados praticamente, havia pouquíssimos. Hoje é uma coisa também... Aqui houve muitas coisas que mudaram, e na arte nós também veremos. Havia muito poucos mestrados. Havia dois mestrados na Universidade Nova. Nós, na Faculdade de Letras, tínhamos muitos preconceitos relativamente à Universidade Nova. Porque a Universidade Nova tinha sido criada um ou dois anos depois de eu ter entrado, portanto, deve ter sido em 76 ou 77, e foi criada para contrariar a bagunça da Faculdade de Letras. Tinha o professor Oliveira Marques, houve professores que saíram da clássica, como o Joel Serrão, que tinha sido meu professor também, para ir formar o curso de História na Faculdade, na Universidade Nova. E, portanto, nós considerámos que aqueles tipos eram todos de direita, se não mesmo fascista. Não, mas enfim... Talvez o extremismo não fosse tal, mas eram todos uns miúdos que andavam para lá a fazer examezinhos e a decorar coisas e não sei o quê. Nós achávamos que isso não tinha interesse absolutamente nenhum. E, portanto... Bom, mas era o único sítio onde havia. Na minha havia também, mas era dado por um professor, que também já morreu, professor Atanásio, que tinha sido formado em Louvain, era só história medieval e não sei o quê. E o mestrado cheirava-me que aquilo não era uma coisa muito interessante, enquanto na outra estava o professor José Augusto de França, o Artur Nobre de Gusmão e tal. E, portanto, era uma coisa cheia de prestígio. Enfim, eu tinha os livros. Pelo menos alguns livros deles. E resolvi candidatar-me. Foi um processo terrível, porque tinha que fazer exames sobre Portugal romano, gótico e tudo e mais alguma coisa. E eu não sabia nada. E aí também há uma coisa que é melhor na história do que na matemática, é que nós podemos não saber nada, mas aprendemos no instante. Decoramos umas coisas e fazemos, e se escrevermos bem, resolvemos o assunto. E eu lá me tirei umas coisas à sorte e saiu-me, para aí, não sei, o gótico e qualquer outra coisa. E pronto, entrei. E fiz o curso. O mestrado era um processo estranhíssimo. A pessoa quase não podia trabalhar. Hoje em dia, era um horário full time. Havia aulas de manhã, toda a manhã, ou toda a tarde, ou com manhã e tarde, já não me lembro bem, mas era toda a manhã. E, portanto, eu dava aulas num estabelecimento particular, porque permitia-me gerir o meu tempo mais ou menos como eu queria. E fiz o curso em mais tempo do que os três anos. Porque aquilo eram três anos mais dois, dois anos mais dois, imagina. Dois anos de aulas e dois anos para fazer a tese. A tese, hoje em dia, era uma tese de doutoramento. Porque tinha 200 páginas e mais os anexos. Bem, uma loucura de coisa. Bem, eu lá fui fazendo aquilo. Nunca tive antiguidade, porque tinha que se escolher das quatro áreas. Só se podiam escolher três, não dava de outra maneira. E lá fui seguindo as indicações dos mestres. Lá fui fazendo aquilo. Mas, a certa altura, aquilo começou a variar um bocado. porque, em 83, 83, 84, o tal meu amigo, que o Pedro Cabral Santos citou, Alexandre Melo, que trabalhava, que é de economia, e que trabalhava no Expresso, à noite, a fazer revisão, também para ganhar umas massas, juntamente com a Fátima Maldonado, que é poeta, e com o José Mário Dionísio, também é poeta, começavam, como acabavam aquilo, a revisão muito tarde, saiam muito à noite, iam para o bairro Alto, estão a ver o que é que eu estou a falar. Portanto, iam assim para o bairro Alto, meados dos anos 80, em certa altura, ele diz-me, olha lá, vou escrever um artigo para o Expresso, com uma amiga minha, que talvez conheçam, é uma socióloga, também dá aulas na Nova, que é a Filomena Silvano, sobre a noite, a nova noite lisboeta, que é uma noite que está a nascer em Lisboa. Eu não sabia nada daquilo, estava muito inocente sobre o assunto. Eu disse, não, pai, é umas coisas bestiais e tal, tens que vir daí. E há um sítio, especificamente, chamado Frágil, que é um sítio bestial, tem lá um gajo chamado Manoel Reis e tal, e que, aliás, já era conhecido das pessoas que faziam, compravam móveis e tal, porque ele tinha umas lojas ligadas ao mobiliário e a loja da Atalaia, e ele fez esse primeiro artigo com outro amigo nosso, que é o José Navarro, que entretanto desapareceu, mas que trabalhou na Cinemateca e ia ser, eu não sei se ele ainda é funcionário lá, mas nunca mais o vi. Queria ser crítico de cinema e tal. E depois disse, bem, agora falámos esta da noite, as novas tribos da noite, vamos agora falar, isto aqui é uma coisa muito importante, são os artistas, vamos lá conhecer os artistas. Tu que estás a retirar o curso de mestrado de História de Arte, tens que nos vir ajudar para fazer isto. Pronto. E assim, saiu no Expresso um artigo que levou muita gente, algumas pessoas, a chumbarem na escola nesse ano, nomeadamente, acho que o Pedro Proença e a Ana Vidigal chumbaram em gravura, porque disseram mal dos professores que os formavam na altura. Não? Não. Então foi o Proença? Foi. E fomos conhecer os artistas. Isto era tão estranho que os artistas ainda viviam. Bem, hoje não é estranho outra vez, não é? Havia um artista que ainda vivia em casa dos pais. E então fomos todos para a casa dos pais. Esta é uma coisa, parece uma história de adolescentes. Fomos para casa, tivemos uma reunião, lá nos conhecemos, pronto, e aí apareceu o Croft, o Calapês, o Cabrita e aquele grupo mais velho dos anos 80 e depois conhecemos os mais novos, o Xana e o outro grupo abaixo, não é? O Pedro Proença, o Manoel João Vieira, os chamados homiostéticos, não é? E esse trabalho que tinha um título dado pelo Pedro Cabrita, de uma das frases do Pedro Cabrita, são sempre frases boas para pôr em títulos, não é? que era qualquer coisa como preparamos-nos para declarar a inexistência do inimigo, era uma frase muito interessante para ser analisada, agora eu acho que isto é importante fazer, porque quem eram os mais velhos, não estou a falar dos mais novos, os mais velhos, os mais velhos, que eram mais ou menos da minha idade, um bocadinho mais velhos ou um bocadinho mais novos, não, todos, todos, ou eram da minha idade ou eram um bocado mais velhos, tinham tido um grande empenhamento político, a seguir ao 25 de Abril, e todo este grupo tinha ligações diretas à UDP, portanto, eram todos militantes, ou tinham sido, pelo menos no caso do Cabrita e do Croft, da UDP, e o Croft tinha mesmo, o Cabrita teve mesmo relações muito próximas do PCPR, que era o partido que apoiava a UDP, mas isto tinha sido uma coisa que tinha durado nas primeiras eleições e naqueles primeiros momentos e talvez até à eleição, à primeira eleição presidencial do Ianes, onde houve a candidatura do Hotel, não é? e depois a coisa começou a perder sentido e há uma transferência da energia política muito aplicada no pós 25 de Abril para outra coisa qualquer. Não é que eles não fossem todos artistas já e não estivessem na escola, alguns até eventualmente antes do 25 de Abril, ou mesmo na mesma altura a seguir ao 25 de Abril, e não fizessem na escola uma coisa que não podiam fazer nos murais, porque os murais tinham que ter aquela linha gráfica de moral, não é? Mas essa transferência é muito importante para várias coisas. Primeiro, para perceber como é que a energia se transfere de uma esfera para outra. Eu próprio tinha tido umas ligações, nunca fui um militante de coisa nenhuma, mas tinha tido umas ligações políticas também, todas escordistas, não é? Numas coisas chamadas fecamiel, não sei o que, não? Nunca fui dumés, nem dessas coisas assim, intermédias. Mas, mas essas, mas nunca deixou de haver nas nossas conversas e na nossa atitude, que a postura é muito feia, não é? é a melhor atitude e é mais moderno para usar a palavra atitude. Na nossa atitude, por isso falando em termos de coerência, não é? Nunca deixou de haver uma coerência de posição política. Evidentemente que isso não era muito claro e deixava de ser muito claro. É evidente também que aqueles anos que depois vão entre aquelas datas que eu vos disse, 84, 85, 86, são os anos também em que Portugal, porque as coisas estão-se a passar todas ao mesmo tempo, tem o processo de adesão à União Europeia e há também uma transformação sociológica, social, não é? Tem a ver libertação dos costumes, bairro alto, bares à noite e tal. E outra coisa é criação de um grupo social talvez pouco aprofundado em termos culturais, certamente, mas com capacidade económica para idade, não é? No fundo é aquela coisa que eu sou os iupis, não é? Que se falava na altura, não é? Para terem uma certa proximidade com aquele mundo novo que estava a nascer e terem capacidade e desejo e às vezes necessidade social de adquirirem arte, não é? Há ali, depois da grande catástrofe do mercado de arte a seguir ao 25 de Abril, há, nesta altura, mercê do dinheiro que entra da União Europeia e dos... No fundo estamos a entrar no período do cavaquismo, não é? Uma capacidade económica de adquirir as obras destes artistas. Bom, os artistas estão vendidos ao capitalismo, não sei, alguém tem que comprar as obras dos artistas. Também já tiveram vendidos aos médicos, mas o que acontece também ao mesmo tempo é uma utopia política transformada por uma espécie de utopia de progresso individual e artístico e a outra utopia da internacionalização. Duas galerias pioneiras nisto, foi a Quadram exatamente, e uma outra galeria muito importante que é módulo ou centro módulo que foram para as primeiras feiras internacionais, a Quadram até para Itália e tudo isso. e que mas o que interessa aqui é Madrid porque Madrid passou a ser uma espécie de modelo do bairro a movida madrilena é o modelo da movida lisboeta. Isto é um link muito importante. até em 85 eu fui a Madrid era para aí a terceira a Arco mas a segunda onde iam portugueses agora em vez de irem as duas galerias estavam 5 ou 6 e eu cheguei lá e numa 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 galeria sentada não sei se no persano ou assim uma coisa estava o Julião Sarmento que eu não conhecia e eu ia em reportagem portanto eu falei-vos do Expresso há bocado mas depois há um deslocamento meu para o JTL e do Alexandre Melo e depois o Alexandre Melo fica no Expresso e eu no JTL e chegámos lá e eu cheguei lá e disse bom dia boa tarde sou o João Pinharanda e tal se me pudesse apresentar aí umas pessoas e o Julião Sarmento que é um um energético imenso é mais velho que toda esta gente tem para aí tem agora 65 anos talvez ou 64 ou assim e que já tinha alguma carreira internacional ou algumas ligações internacionais arrastou-me pela feira inteira e apresentou-me a toda a gente eu fiz uma reportagem gigantesca com testemunhos de todos os galeristas importantíssimos naquela altura bom e depois fomos sempre seguindo aquela utopia da internacionalização de Portugal a partir de Madrid no fundo era a partir dali as galerias que levavam os artistas portugueses negociarem exposições noutro sítio ou trazerem outros e tal nesse nesse trânsito que veremos que não é não teve assim tanto êxito como isso ou teve êxitos individuais muito específicos aparece uma outra galeria enfim já tinha aparecido cá em Lisboa por causa por causa de uma outra exposição à qual eu fui apenas espectador da qual eu fui apenas espectador que é a galeria que hoje se chama Luís Serpa que se chamava Cómicos que tinha estado na base ou na base alargada de um apoio muito forte a uma exposição em 83 chamada Depois do Modernismo e portanto isto é só por isso eu disse que ia falar com muitas coisas ao mesmo tempo espero que não se estejam a perder 83 o Depois do Modernismo tenta introduzir em Portugal a discussão do pós-moderno com este título que é um título pós-modernismo mas é Depois do Modernismo traduzido o latim para português e o suporte dela foram os Cómicos depois Luís Serpa ou atualmente Luís Serpa e é ele que traz imensos artistas da nova artistas de circulação internacional que às vezes se tornaram importantíssimos como a Comunhosa ou a Cristina Iglesias e que fizeram as suas primeiras exposições individuais em Portugal ali é engraçado ver como depois eles crescem fora dali e ali e aqui não cresce portanto lá o terem sido nascido aqui mas depois foram transplantados para para Espanha e lá cresceram e aqui não não ficaram alfaces nenhum portanto mas a vinda dele e do Barceló e do Sicília e tal tudo vem através do Serpa com uma rede que tem a ver com a comunicação sei lá ligações ao expresso que permitem fazer reportagens eu fui fazer reportagem do Juan Maria Sicília Helena Vasconcelos que era a mulher do Julião Sarmento isto é petit histoire é muito importante ao contrário do que eu pensava quando andava na faculdade e não queria decorar datas nem nomes não é? é muito importante que fez a exposição sobre o Barceló e bom e por aí fora isto é só para dizer que entretanto que a cena é muito dinâmica e agora vou introduzir outra coisa que tem a ver com a comunicação social quando eu e o Alexandre Melo escrevíamos no JTL também havia ali uma conjuntura muito interessante porque o diretor era o Mega Ferreira e o mentor daquilo tudo era o Eduardo Prado Coelho que como dizem fazia o favor de ser nosso amigo o Eduardo Prado Coelho era nosso amigo por uma razão bom simples tinha a ver com uma outra coisa que era o Festival da Figueira da Foz do Festival da Figueira da Foz o Prado Coelho houve uma altura que falava muito de cinema e era um crítico muito atento do cinema e nós fomos ao Festival da Figueira da Foz conhecemos o Prado Coelho a mulher do Prado Coelho era 20 anos mais nova do que ele era da nossa idade a Teresa Coelho ficou muito nossa amiga portanto fizemos assim uma espécie de pequeno lobby que entrou no JTL porque o Prado Coelho tinha a relação com o JTL as coisas são assim e é para serem ditadas assim e não faz mal nenhum que seja e portanto nós os três escrevíamos lá o Alexandre muito conivente com as coisas da Teresa escreviam lá sobre umas coisas específicas ela é muito sobre moda mais sobre moda e literatura ou às vezes os costumes e coisas assim e depois eu e o Alexandre Melo escrevíamos os textos sobre arte hoje eram absolutamente impublicáveis porque eram textos que eu acho maravilhosos nunca escrevi uns textos tão bons enfim tão bem escritos mas para já eram impublicáveis porque nós levámos praticamente uma semana a escrever os textos cada um estava em casa dos seus pais e encontrávamos ou num sítio ou no outro e escrevíamos os textos tardes inteiras a rir e a fazer disparates e a inventar frases inexistentes a torcer a gramática a inventar a ir ou adicionar à procura de palavras que não fossem muito conhecidas ou com expressões regionais portanto era assim uma espécie de para já era escrito em grupo em conjunto dizia assim ah tu escreves esta parte eu escrevo aquela e depois misturávamos e eu hoje quando leio não consigo perceber se bem que nada foi escrito frase a frase mas não consigo já perceber qual é uma parte minha ou uma parte dele ele geralmente ficava com a parte mais sustentação histórica não é? porque era era por isso que ele tinha dito tu queres de História de Arte anda cá a fazer o tal artigo não é? mas mesmo assim havia ali uns momentos de cruzamento que não é muito difícil de perceber destrinçar as autorias mas eram textos que tinham a extensão que nos apetecia e que tinham a linguagem que nos apetecia e que eram completamente cúmplices com os artistas sobre os quais nos apetecia escrever e isto é um aspecto o outro aspecto que tem a ver isto é um aspecto digamos do estilo e da maneira de intervenção o outro aspecto que é muito importante é o aspecto que tem a ver com a quantidade eu estava a dizer como o tempo era muito lento aquilo era escrito à máquina não é? o copy-paste era feito com uma tesoura com fita-cola e como nós mudávamos muito o texto andávamos sempre para trás e para a frente eu tenho lá coisas que hoje estavam aí numa exposição facilmente com fita-cola e com bocadinhos de coisas para cima e para baixo e depois passava-se aquilo tudo outra vez à máquina e lá se ia entregar ao JTL onde alguém passava e fazia revisão e tal e tal e outra coisa era apesar de tudo a quantidade de informação que era porque além disso nós cobríamos imensas exposições permanentemente e o JTL tinha críticos o Rui Mário Gonçalves escrevia no JTL Silvio Chicó escrevia no JTL o Rocha de Sousa escrevia no JTL talvez a Cristina Azevedo Tavares que é mais ou menos da nossa idade que é filha do Fernando Azevedo tivesse começado a escrever nessa altura e ainda haveria mais um ou outro por poeta ou não sei o que que também lá escrevia às vezes portanto havia cinco ou seis pessoas que escreviam com visões diferentes sobre a mesma exposição sobre as exposições que o outro não escrevia e tal isso era um aspecto outro aspecto era que também havia os textos grandes e havia umas notinhas que às vezes chegavam a ser dez por semana isto ainda dura até eu ir para o público no princípio dos anos 90 ainda há um suplemento chamado Zap que às vezes tem dez ou doze exposições recenseadas todas as semanas mudando de autoria de semana para semana e renovando-se permanentemente nunca saindo a mesma crítica mesmo que fosse escrito pela mesma pessoa com alterações isto hoje é impossível vocês abrem o Expresso eu salto agora para o final abrem o Expresso e têm uma crítica por semana quando bem no Expresso há quase sempre no público há semanas em que não há nada ou há uma ou duas e a certa altura instituiu-se esta coisa assim gostas da exposição escreve tu eu não quero escrever escreve tu e portanto uma coisa é simpático porque houve pessoas ficaram zangadas comigo quando eu escrevia tudo o que me vinha à cabeça e assim agora já ninguém fica zangado não tive tempo não consegui escrever gostei imenso mas não pude e portanto agora é uma uma coisa que não acontece no cinema nem no teatro em que há muitos críticos e as críticas são positivas e negativas e tal e nas artes plásticas o universo está reduzidíssimo e resume-se a se gosta se escreve se não gosta não escreve quem gosta escreve e tal e no outro dia por exemplo foi uma dificuldade imensa arranjarem alguém para escrever sobre a chegada a Lisboa do do Trafaria Praia porque ninguém queria escrever não é e e portanto porque não queriam que um jornalista escrevesse e queriam que fosse um crítico e ninguém queria escrever uns não queriam escrever mal os outros não porque não queriam escrever bem e portanto pelas mesmas razões ninguém escrevia mas lá conseguiam e portanto isto é uma das coisas mais negativas que aconteceu na comunicação e não sei se é substituído por algum bem pelos blogs eu tenho muitas reservas com os blogs mas os blogs individuais onde parece quer dizer geralmente é conversa de camioneta ou de autocarro ou de paragem de coisa ou de metro quando a gente está no café dizer umas coisas com os amigos há poucos que tenham muita sustentação depois há arte capital que é mais ou menos interessante mas não há de facto imprensa já não há nenhuma revista como vocês sabem há muito tempo e quando havia também já era melhor que não houvesse e portanto é muito o panorama é muito grave atualmente uma das críticas que os anos 80 tiveram mas eu acho que elas se devem prolongar até hoje e não é uma crítica que se faça aos anos 80 portugueses deve-se fazer ou a Portugal em geral ou ensino ou a discussão é que aquela discussão do pós-modernismo do depois-modernismo foi de facto uma discussão falsa não falsa mas não sustentada teoricamente mas como não há ensino teórico sustentado não há filosofia nem estética não há uma formação forte nessa área é muito difícil em Portugal haver uma discussão séria e profunda nessas áreas e portanto os anos 80 foram os anos de grande euforia para a geração dos anos 80 na medida em que nós estávamos se não tivéssemos euforia aos vinte e poucos anos também em que idade é que íamos ter euforia portanto estamos eufóricos achava toda a gente que ia internacionalizar-se e arte portuguesa ia fazer uns eixos eram umas coisas muito engraçadas hoje em dia pensar era o eixo atlântico havia uns que queriam ligar a Galiza a Lagos talvez não sei não mas acabava em Lisboa Galiza hoje podia ir a Sines e a Lagos quer dizer não sei depois as outras eram o eixo era Lisboa Madrid Barcelona Veneza ou não sei o que ali passava por ali e tal e acabava tudo em Constantinopla ou Istambul portanto era o Mediterrâneo e era o Sul e o Norte mas isso tem tudo a ver com o bonito Oliva e com aquelas discussões da transvanguardia e o mas isto de facto era tudo muito superficial um dos grandes entusiastas desses eixos era o Lionel Moura não é? era um grande batalhador do Regresso à Pintura talvez já não se lembre e dos eixos Atlânticos e tal outros eram os nossos colegas do Porto isto do Porto aqui é muito interessante porque evidentemente que nós não conhecíamos o Porto mas o Porto conhecia Lisboa não é? e houve um momento houve um momento de união que foi quando muito muito cedo quando o José Rodrigues e o Jaime Isidoro que eram os diretores de uma grande importante bienal da altura que ainda existe que é a Bienal de Cerveira vieram muito generosamente convidaram quatro jovens críticos a fazer uma exposição em Cerveira eu suponho que é em 86 mas pode ser em 85 e onde nós fizemos uma espécie de imagens para os anos 80 podia ter tido esse nome e fizemos uma exposição especial lá e encontramos eu e o Alexandre Melo do Sul de Lisboa encontramos o Eduardo Paz Barroso e o Bernardo Pinto Almeida do Porto o Bernardo Pinto Almeida tinha sido um dos mais ferozes críticos do Depois do Modernismo e tinha feito uma exposição contraponto contraposta a essa chamada Novos Selvagens onde fazia uma coisa interessante que misturava historicamente portanto tanto punho o Alvarez e o Lapa como punho o Albuquerque Mendes e o e o e o e o Pedro Tudela para falar de artistas baseados no Porto e portanto fizemos uma exposição equilibrada entre o Norte e o Sul pondo Casqueiro Pedro Cabrita Croft por exemplo com o Pedro Tudela o Albuquerque Mendes e assim e conhecemos estivemos ali 15 dias para ir em em Serveira muito divertidos pelo menos os do Sul muito divertidos porque no Porto são sempre mais sérios e levam as coisas muito a sério aliás não percebiam bem como é que aquilo funcionava e foi foi um foi um tipo a inauguração foi feita por o professor Cavaco Silva que era na altura primeiro-ministro ainda não era acho que ainda não tinha maioria portanto não sei se sabem e o e teve foi uma das uma das uns filmes neorrealistas mais extraordinários em que eu estive porque houve a inauguração e depois havia um almoço na pousada de onde inís mas a coisa ainda não estava muito afinada com a segurança dos primeiros-ministros e dos presidentes da república não havia presidente da república só havia primeiro-ministro e e entrou toda a gente entrou toda a gente na pousada e portanto de repente eles ficaram lá num canto acantonados lá o primeiro-ministro e mais uns pessoas numas mesas sentados mas não havia mesa aquilo era um jantar volante e no meio da pousada havia uma mesa enorme cheia de ananases e frutas doces como é que se chama aquelas coisas lampreias de ovos tudo assim no meio e o pessoal havia bombeiros e tudo pá era uma coisa linda eu acho que isso devia ser reconstruído e o pessoal ficou ali um bocado assim de género metro empurrar-se e tal a ver onde é que dava até que lá cortaram e olharam para a mesa e desataram a comer as sobremesas todas mas entretanto pá aparecem os desgraçados de uns empregados com a canja ou não seja e tal e a malta larga ou coisa e começa a comer a canja e portanto baralharam tudo quer dizer comeram já não havia sobremesas depois no final porque comeram tudo ao contrário foi muito engraçado eu e o Alexandre Melo é que fizemos a visita ao presidente Cavaco Silva ao presidente não desculpem mas ele já havia ali um horizonte presidencial porque eu lembro-me que o Eduardo Paz Borroso recusou-se terminantemente a fazer porque não ia fazer uma visita àquele homem entretanto foi mais tarde diretor do Teatro Nacional de São João sob todos os governos próximos do presidente nessa altura já suponho que presidente ou a caminho de ser ou então estava em coisa de Cavaco Silva mas depois nos anos 90 bem nos anos 90 há uma é a última grande polémica da história portuguesa recente não agora há uma nova eu há bocado aflorei agora há uma nova mas a última grande polémica foi a dos anos 90 houve uma exposição no Porto organizada pelo comissariada pelo diretor na altura de Serraubos ainda não estava construído o professor Fernando Pernos e pelo Miguel Fonaf que era assistente dele era muito jovem na altura era mais novo que nós e essa imagem para os anos 90 tem dois textos um meu e outro do Cervera Pinto eu já não me lembro nada do que é que escrevi só me lembro que tenho um epígrafe do Rui Belo que está mal traduzido em inglês que é uma coisa muito irritante porque eu falava em vela era vela de de iluminar e está traduzido por vela de de barco mas pronto deve ter sido por isso que o texto foi tão polémico mas eu confesso que não me percebi que aquela exposição é muito interessante porque se vocês fizerem assim tem o depois do modernismo define o que é que serão os anos 80 desculpem vou voltar atrás a isto o depois do modernismo vocês vejam os catálogos que isso é muito interessante define o que é que vão ser os anos 80 porque o depois do modernismo tinha música dança variações estava ligada a isto foi lá aliás que eu conheci música dança teatro arquitetura artes plásticas portanto era aquela ideia de uma espécie de obra de arte total que era e cruzamento de tudo que iria dar a euforia tal euforia dos anos 80 a arquitetura era a arquitetura pós-moderna etc é engraçado que na escolha dos artistas o único artista que nós hoje associamos aos anos 80 é o Pedro Calapês o resto daquilo tem Leonel Moura Julião Sarmento Ângelo de Sousa e portanto não há lá nenhum artista não há lá nem Cabritas nem Crofts nem Xanas não há nada não há nenhum artista que nós achamos que é dos anos 80 enfim não interessa este nome aqui mas nós sabemos do que é que estamos a falar e é essa exposição sem esses artistas que abre a década dos artistas mas isto é muito comum as coisas acontecerem assim na história não é porque é desencadeado por qualquer uma faísca desencadeada por uma coisa que o comissário das artes plásticas não antecipou aqueles nomes não é depois esta imagem para os anos 90 se vocês virem também tem uma série de nomes para trás e tem uma série de nomes que desapareceram além disso muitos dos próprios anos 90 desapareceram daqueles que foram ativos abriram ativamente os anos 90 eu acho que é a última polémica geracional e que tem motivações muito fortes e muito interessantes e uma motivação principal é mesmo a tal queda das utopias quer dizer é perceber-se que tudo aquilo que a década anterior a década não era uma década muito menos que uma década mas enfim a anterior tinha estado a laborar tinha falhado não estava a funcionar é a primeira guerra do Golfo é aquelas coisas todas do reaganismo mais exacerbado e da Thatcher e tal e tal e a consciência disso que eu acho isso é que digamos que é injustiça não é não é não me sinto injustiçado nisso mas quer dizer é injustiça mas é uma injustiça que eu acho historicamente quer dizer gerações é chato quando os filhos se dão muito bem com os pais o tempo todo eu acho eu por acaso tenho alguns problemas que as minhas filhas quer dizer tenho uma que se dá mal comigo mas as outras dão-se muito bem eu acho isso perigoso porque se uma pessoa não embirra com os mais velhos é com os da sua própria geração que vai chatear-se não é bom portanto eu é interessante que isso tenha acontecido e nós também somos muito injustos com os nossos pais não é estamos sempre a acusá-los de coisas que eles afinal eles também já pensaram quando eram da nossa idade e coisas assim é que a tal geração dos anos 80 sempre teve uma consciência política muito ativa não fazia era uma arte que fosse se tornasse claramente política e e tinha outros e tinha outras referências mas também todos os artistas daqueles anos digamos os mais velhos que era o tal Julião Sarmento para pôr aqui ou os outros mais novos como o Cabrita ou depois ou tinham conhecimento e interesse mas não prática do que é que era arte conceptual e do que eram essas coisas todas nada que se aprendesse na escola não é porque na escola não se ensinava nada eu há bocado esqueci-me de dizer quando eu quis fazer a minha tese de mestrado era proibido na altura fazer coisas depois dos anos 60 portanto eu não pude fazer fiz-me uma coisa que eu gostei muito que foi o abstracionismo geométrico e o lanhas mas não podia a partir dos anos 60 era considerado jornalismo e aliás eu fui muito acusado nas aulas de que eu agora andava para ali a escrever umas coisas nos jornais sem nenhuma consistência histórica e que estava a pôr em causa o curso que estava a tirar que aquilo eram brincadeiras que eu andava a fazer no JL não era mentira que eu pelo menos divertia-me a fazer mas e portanto é internacionalmente justificado os anos 90 em Portugal como tinham sido os anos 80 o movimento é global e geral e criou esse nicho de intervenção política que evidentemente fazia falta porque quando as coisas acontecem é porque fazem falta historicamente aquilo tinha que acontecer ali naquele momento o que eu reparo depois a partir dos anos 2000 é que deixou de haver polémicas e agora fica assim uma espécie de maionese em que toda a gente pode fazer tudo um faz arte política o outro lírico o outro é e tal e coisa está tudo misturado está tudo nas mesmas é bom do ponto de vista interpessoal assim estamos todos contentos e satisfeitos uns com os outros não é? Eu não sei se é hipócrita não pode ser hipocritamente mas 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 de facto a coerência de atitude perdeu-se um bocado relativamente àquela nota-se isso a partir do daquela geração que que já nasceu nos anos 70 que é o Adriana Molder ou o Noé Sendas o Nuno Cera que fazem ou arte bem no caso não é arte política mas fazem isto ou aquilo ou aquilo mas lidam bem com todas as gerações de críticos anteriores todas as gerações de artistas e criam uma espécie de sincretismo muito mais intenso do que naquele momento de que nós falamos bem agora eu não vos vou fazer agora os anos 90 e os anos 2000 e não sei o que do ponto de vista pessoal o que aconteceu nos anos 90 eu entrei para o JT perdão para o público em 89 mas o público só saiu em 90 em março de 90 não é? houve a guerra e não sei o que ele atrasou-se tudo e depois fiquei lá até 2001 talvez 2000 a fazer a crítica naquele ritmo aceleradíssimo havia muito dinheiro nota-se que agora o Vicente Jorge Silva gastou imenso dinheiro ao Belmiro e ele agora já não dá mais viajei imenso e vi muitas exposições e bienais e 30 por uma linha eram foi um tempo apesar de tudo olha ao contrário do do que estava a acontecer era um tempo em que no jornal ainda havia bastante dinheiro e havia muita intervenção mas depois foi estiolando nessas intervenções uma delas era as do Carlos Vidal que vos veio cá falar não sei quando recentemente e que eu eu chamei eu não sei se ele me mandou umas coisas não sei o que e achei que faltava ali para verem como eu sou fé faltava ali uma outra leitura da realidade que era a dele que ele vos deve ter dado no outro dia que era exatamente a da geração dos anos 90 e que implicou até um um manifesto chamado Novos Fora Nada não é? onde eu sou chamado de tudo e mais a uma coisa e eu o Pumar e o Perfiro e o Alexandre Melo e mais não sei quem e que foi publicado um bocadinho indecentemente pelo José Sousa Machado porque não nos disse nada aos visados e publicou aquilo e isso não tinha tido tempo não é? bom eu já fiz as pazes com quase todos os intervenientes já os pus em exposições e tudo exceto com um que é um malcriador portanto o gajo é malcriado não é naquela altura estava a ser malcriado mas era jovem e tinha que tinha sangue na galva e pronto e justificado e e também um vejo chorar-se a dizer que tinha sido manipulado que é uma coisa cómica eu fui manipulado pelo Carlos Vidal mas eu até ao Carlos Vidal falo quando ele me fala e e depois isto criou ah e no Porto aparece um outro personagem também muito importante que é o Oscar Faria mas aparece já mais no final da década no princípio já nos anos 2000 final da década de 90 talvez que também tem esse contrabalanço sempre uma coisa política não sei o que e muito coisa acabou por colaborar com galerias e não sei o que eu não percebo eu nunca fiz essa coisa construímente a galerias mas também nunca reivindiquei tanta coerência como ele por isso não o o o o panorama depois meu portanto estive lá até essa altura em 99 mais ou menos sim em 99 apareceu uma vez um o António Franco que é o diretor do Mayak em Badajoz talvez já tenham visitado um dos poucos o primeiro museu onde houve uma coleção de arte contemporânea contemporânea mesmo no sentido do tempo portuguesa antes ainda da Gulbenkian ter cedido do CAM ter cedido a expor artistas contemporâneos artistas dos anos 80 através de uma curadoria do Bernardo Pinto Almeida com o António Franco houve uma data de compras de artistas portugueses em Badajoz e ele conhecia-me de reportar de eu ir lá fazer não sei coisas e tal e umas coisas que escrevia lá para uma revista espaço e o escrito que eles tinham e e veio dizer ah quero-te apresentar um fulano quer quer fazer aqui uma exposição mas não tem coleção então mas como é que ele quer fazer uma exposição? alguma coisa e tal disse está bem então vou lá fui conhecer o o António Cachola e portanto nesse ano pá e em seis meses eu não comprei nada mas disse olha comprei este e aquele e contas e lá foi negociou como os artistas que foram comprados por ele sabem que ele sabe negociar Jimmy Froos imenso ficou com umas obras bestiais a maior parte delas outras não porque ele às vezes comprava artistas só porque custavam cem contos naquela tudo que era até cem contos ele comprava e depois a partir daí começava a negociar até baixar próximo dos cem contos e e em 2001 já com um euro acho eu foi a tal exposição da coleção dele e o António Cachola é um homem extraordinário porque não tinha coleção achou que devia ter uma coleção e achou que ia ter aquela coleção não para ter em casa mas para mostrar ao público e durante aqueles anos todos entre ter feito a coleção e ela ter a ser apresentada em 2007 ele conseguiu convencer o presidente da Câmara de Elvas a presidente do Instituto da Direção-Geral de Património ou seja, que era a professora Raquel Henriques da Silva e mais o IPM o IPM do Instituto Português de Museus na altura chamava-se assim e tal a arranjarem o edifício a arranjarem todos os sentidos a comprarem a fazerem o projeto de arquitetura a fazer o projeto museológico que é impecável e a pôr lá a coleção dele e pronto depois eu deixei de o não deixei de o ver mas não tive mais nada a ver com ele naquele intervalo e em 2007 ou 2006 ou coisa assim ele convidou-me perguntou-me se eu não queria ser diretor desse museu e assim foi que eu durante 3 anos que era o contrato até 2010 estive diretor desse museu onde fiz algumas exposições até que aquilo começou a correr muito mal e que é um caso português muito típico com o que eu já me debati 3 ou 4 vezes mas aquela foi a mais grave que é como é que as câmaras municipais veem os seus equipamentos culturais que é o museu abriu teve 5 ministros não é? acho eu o ministro da guerra como é que se chama? o ministro da não da defesa tinha sido meu colega na faculdade e a quem eu tinha telefonado a pedir ó Severiano vê lá se me arranjas um paiol maravilhoso que há lá em cima que aqui na câmara não conseguem telefonar para eu não sei qual é o regimento porque aquilo já era um extramosto depois era em Évora depois era não sei o quê ele lá arranjou o paiol que continua ligado ao museu sem nenhum estatuto definido não é? só assim um telefonema que aconteceu há uns tempos bom uma coisa também muito nacional não é? depois estava o ministro das finanças Teixeira dos Santos porque a filha é artista e ele foi lá e depois estava a ministra da cultura a ministra da agricultura porque era no Alentejo portanto estavam quatro ministros e houve banda e tal e houve uma das festas mais bonitas que eu já assisti no largo da 5 de outubro porque parecia a festa da aldeia do Asterix que assaram dois porcos e dançou-se até às não sei quantas da noite tínhamos um DJ moderno e depois havia um cantor de casamentos que foi o Exit evidentemente não é? e pudemos ter os artistas e as pessoas da cidade a dançarem ali com a da cidade Lisboa e Porto a dançarem ali com as pessoas de Elvas foi muito engraçado mas há depois um desinteresse há uma peça que começam-se a cortar verbas o equipamento não era uma fundação era um museu do município com funcionários do município e dirigidos pela orientados ou hierarquicamente dependentes da vereadora que tomava conta dos museus e portanto eu ia lá às vezes todas as semanas geralmente 15 em 15 dias e quando chegava assim onde é que está a menina X ah essa hoje está no castelo porque havia lá uma falta e ela está ah está no castelo então mas eu tinha pedido para fazer não sei pois mas ela não pode hoje então para a semana ou daqui a 15 dias quando eu cá vier ah e agora não pode ser então e a menina de serviço educativo agora está na biblioteca porque a outra está grávida ou está por licença de parto portanto isto começou assim até que no último ano começaram a desligar o ar-condicionado que aliás ainda fazem atualmente e portanto a exposição que houve lá do Julião Sarmento teve que ser toda restaurada as fotografias dos anos 70 porque descolaram com o calor por isso aliás se vocês vissem uma exposição que eu fiz com o Missariei do Jorge Molder no Museu do Chiado no final do ano passado havia uma parede inteira de fotografias essas fotografias vinham da coleção António Cachola da coleção do próprio Jorge Molder e da coleção do Berardo coleção Berardo e as do Molder estavam assim assim estão lá em casa dele as do Berardo estão impecáveis e as da coleção Cachola estão todas onduladas porque é um episódio triste é claro que o António Cachola tem muita força de vontade e ao mesmo tempo muito tato político e consegue não rompendo com a situação porque se romper aquilo fecha e portanto ir manobrando é ele quando eu me fui embora eu saí assim um mês antes do meu contrato acabar para não dizer para não dizer que eu não me tinha renovado o contrato mas eu também já não estava a conseguir aguentar já vos digo porquê foi o António Cachola disse então senhora vereadora agora podemos abrir um concurso para um novo diretor e ela disse não é preciso o doutor Pinharanda já ensinou tudo a fulana tal e a fulana tal elas já sabem como é que é que se faz curadoria como é que se tratam as coisas das exposições e tal eu não sei muita coisa mas quer dizer e as pessoas que lá estão são muito diligentes não tem nada a ver com as pessoas pessoalmente coitadas trabalham imenso fartam-se de fazer coisas só que quer dizer entre a formação em sei lá etnografia e outra coisa serviço social quer dizer não sei apesar de tudo há um contacto com os artistas felizmente o António Cachola tem uma filha que é dedicada a estas áreas e ele próprio tem ideias imparáveis e portanto aquilo tem andado com o próprio dono da coleção a fazer as coisas ele depois quando colocou uma parte das coisas queria colocar tudo no chiado que fosse vídeo e fotografia mas aí bate com o Estado e do chiado nem dinheiro tem para ir buscar as coisas em Évora desculpa em Elvas para as pôr no chiado e portanto ele continua com as fotografias a ondularem parecem searas lá em Elvas a coleção do Cachola tem uma coisa muito interessante talvez tenha sido eu a dizer-lhe isso mas eu acho que ele não precisava dizer os colecionadores distinguem-se há três tipos de colecionadores aquelas pessoas que compram as coisas de que gostam que é dramático quase sempre agora vou comprar este quadro que gostei muito e compram-se os quadros geralmente esses quando enchem a parede já não precisam comprar mais é a maioria das pessoas depois há uns outros foi neste estado que eu apanhei que compram aquilo que eu venho dizer que é bom e de artistas que eu venho dizer que é bom e eu quando cheguei lá a casa dele ele tinha essas duas coisas tinha coisas que ele tinha comprado quando gostava e eram muito más outras que ele tinha comprado quando tinha ouvido dizer que o Calhau era um grande artista e o Ângelo de Sousa também era um grande artista tinha um Calhau e um Ângelo de Sousa mas era um Calhau e um Ângelo de Sousa que todos nós podemos ter em nossa casa que cabe entre a televisão e a janela por cima da cómoda uma coisa assim eram coisas assim não se fazem museus assim quer dizer com vermires deste tamanho fazem-se mas com Calhau deste tamanho não se faz e portanto e depois há os outros que eram aqueles em que eu acho que ele se conseguiu tornar portanto conhece os artistas conhece as obras ele aliás tem todas as características de um colecionador no sentido em que é completamente obcecado é como se fosse um jogador ou um bebedor ele não consegue parar de comprar faz mesmo truques baixos para comprar obras por exemplo quando quer comprar qualquer coisa muito cara e já sabe que a mulher vai ralhar com ele compra e oferece a mulher isso eu assisti umas coisas do Croft que ele comprou e ela já sabia que ela ia ficar furiosa portanto ele dizia isto não faz parte do núcleo das obras que estão depositadas no museu isto é da Ana Maria pronto e portanto comprou ofereceu à mulher e assim consegue fazer uns truques que é mesmo daquele tipo que está quer dizer neste caso enganar a mulher mas enganar a mulher com obras de arte e dizia-me a minha filha está muito zangada comigo porque eu quero ela vai estudar para Lisboa isto já foi há uns anos que eu comprar um apartamento a Lisboa e agora não posso porque gastei o dinheiro comprar não sei quem não sei quem não sei o que mais portanto ele nunca consegue estar parado e deixar de comprar e tem continuado a comprar imenso e relativamente bem agora portanto eu sempre tive esta relação boa com ele e continuo a ter mas houve um momento em que ele não saberá isso mas as minhas relações com ele ficaram muito difíceis e com a minha própria consciência que era eu em 2000 por um acaso já estou a falar há muito tempo por um acaso também que é interessante ser dito é aqueles acasos há pessoas com sorte talvez eu tenha sorte eu estava no público e vem um colega meu que era um grande crítico de música infelizmente já morreu Fernando Magalhães e veio falar comigo e disse tenho uns amigos que são gráficos e fazem umas coisas para a EDP e eles querem dar um livro no Natal e eles não sabem e agora o senhor que lá está diz que queria uma coisa de arte e eles não conhecem assim ninguém e e perguntaram-me se eu conhecia aqui alguém no jornal como eu te conheço a ti tu queres fazer um livro para a EDP e ele disse está bem então faço ganhar mais umas massas e fui ele fazer um livro de Natal para a EDP por acaso era um bocadinho de Natal não é mau é decentíssimo e honesto chama-se pinturas com luz portanto arranjei assim um tema todas as pinturas coisas com eletricidade e luz ou metafórico não quer dizer até começa com o Amadeus de Sousa Cardoso tem o Farol Breton e eu depois quando estava a fazer aquilo é que vinha saber que os faróis na altura não eram eletricidade eram a gás mas mas era a luz que era o que interessava era a luz depois vai o vai o Jorge Martins por aí fora e até acaba com com uma com uma peça que o Julião Sarmento tinha tido em Veneza na Bienal uma como é que se chama aquelas coisas as imagens tridimensionais que se formam forma-se um holograma que é uma mulher verde assim na altura eu lembro que aquilo foi um êxito técnico fazer aquilo foi uma dificuldade que hoje é uma coisa simples e acabava com isso pinturas com luz eles parecem que gostaram daquilo e no ano seguinte pediram-me outro livro portanto isto foi andando ainda nos anos 90 foi antes até do antes do do Cachola fiz outro livro já fiz um livro mais sério e sem concessões chamava-se Alguns Corpos e então eram instalações e coisas tridimensionais e tal com a representação humana que é uma coisa que me interessa muito e depois o tal engenheiro disse olha que o presidente da EDP gostava de o conhecer porque queria fazer aí um prémio uma coisa qualquer levei meses a responder a isso e o outro chateava-me imenso por acaso fiz-me muito mal em não ter respondido logo e lá fui jantar com o professor com o doutor Cristina de Sousa que era o presidente da EDP na altura e ele disse mas queria muito fazer um prémio de pintura o que é que acha ah e isto é muito engraçado quando eu era novo trabalhei na uma empresa que havia de petróleos em Portugal e que tem uma coleção que eu aliás tinha visto portanto pude falar com ele tinha visto na SEC até comissariada pelo perfil e eu cheguei lá e vi que eles tinham uma coleção de arte e eu achava que um dia se viesse a ter um posto importante numa empresa havia também de fazer uma coleção de arte porque tal as empresas americanas e as corporações e não sei o que as coleções corporativas eu acho que é muito interessante e muito importante eu disse ah eu também acho e tal mas queria também fazer um prémio de pintura eu disse um prémio de pintura eu gosto muito de pintura agora até não está nada na moda estávamos nos anos 90 eu gosto imenso de pintura mas acho que há outras áreas também muito interessantes para trabalhar por exemplo o desenho e e também se deveria como o prémio like é um prémio muito fraco monetariamente se bem que esteja prestígio talvez um prémio para artistas com percurso mas que seja monetariamente interessante e porque não um prémio para novos não sei o que eu fui lá eu nem tenho assim o ar de vendedor mas eu fui lá propor-me um prémio de pintura e saí de lá com quatro prémios vendi-lhe quatro prémios e havia quatro prémios e depois a tal coleção e pronto e fiz a primeira exposição pintura e desenho o primeiro artista premiado antigo e novo e ficou isto tudo na passagem de 2000 para 2001 infelizmente estávamos assim no extrator do Guterres infelizmente o Guterres muda de governo o Pina Moura saiu acumulava as duas pastas da economia das finanças e saiu e já não sei quem foi para as finanças mas este senhor teve a triste ideia de ir para a economia e portanto eu fiquei sem presidente e a verba daquele ano só me deu metade e durante os seis anos ou sete seguintes não houve mais dinheiro nenhum para fazer nada eu tinha um passei em recibos verdes estive em recibos verdes lá para verem que não são só vocês estive em recibos verdes até 2010 estamos em quê? em 14 até 2010 olha faz amanhã anos que eu entrei para a EDP 1 de maio de 2010 é que deixei de passar recibos verdes e passava recibos verdes e pensei bem então e saí do público eu? rapaz já tinha três filhas mas e fiquei a pensar assim bem não posso perder este emprego não é? o homem foi-se embora fiquei com dois presidentes um presidente e um vice-presidente absolutamente não ligavam rigorosamente a nada e o meu e o truque não foi criado por mim mas eu fui o jogante com ele era porque o grande prémio é dado num ano e até dois anos depois faz-se uma exposição o prémio novo artista é dado num ano e no ano seguinte faz-se uma exposição porque era um prémio anual isto é no início e então a coisa era assim demos o prémio temos que fazer a exposição eu tenho que continuar a trabalhar cá vamos seguir a fazer assim não há coleção mas isto vai andando não é? e foi assim ao mesmo tempo como eu gosto muito de trabalhar e não gosto não queria coisa fiz outras exposições fiz muitas exposições que iam acontecendo algumas em Lagos ali quando o Xana era diretor do também a Recipes Verdes tudo a Recipes Verdes ah, tu também a Recipes Verdes claro e outras em Tavira em Sines em Castelo Branco isso nesse nesse período na Sociedade Nacional de Belas Artes etc primeiro artista premiado jovem artista premiado Joana Vasconcelos segundo artista premiado Leonor Antunes terceiro artista Vasco Araújo quarto artista João Pedro Paiva e não João Maria Gusmão e Pedro Paiva Carlos Bunga João Leonardo ia sendo despedido aqui no João Leonardo foi muito grave porque eu estava ah, isto também é um episódio interessante e moralista a exposição foi num sítio terrível foi no pavilhão centro Portugal é um pavilhão desenhado pelo Sisa e pelo Souto Moura em Coimbra à beira do mar à beira do Mondego muito úmido muito frio as montagens eram até às quatro da manhã à espera do Vasco à espera das pessoas e dos eletricistas aqui uma confusão era terrível e depois foi feito aquilo era um pavilhão de exposição para a Nova era em cortiça e azulejo a cortiça dava de cima mas o azulejo não dá portanto de manhã estava muito calor começavam a cair azulejos e ouvia-se cá fora lá vão mais 200 mais 20 euros cada azulejo daqueles com uma chacota assim custava 10 euros o chão era ondulado era tudo muito difícil mas fizemos mas o mais difícil foi a obra que ganhou que foi a do João Leonardo que tinha uma coisa em que ele rasgava uma bíblia rasgava um curão por aí estava equilibrado mas lá dentro com uns avisos que disseram não podem entrar crianças isto ofende possibilidades aqui e tal ofender menores estava o João Leonardo a beber uma uma cerveja sem rótulo e deitou no copo e bebeu a cerveja depois levantou-se a verbreguilha urina para dentro do copo isto era um plano único não sem cortes urina para dentro do copo vídeo claro sim cada vez que é só está bem desculpa é só o artista está a beber água para poder urina para dentro do copo e bebe tudo de seguida nada que os hindus não façam e acho que dá até bastante saúde e deve-se fazer todas as manhãs não é verdade é uma coisa sabida os hindus praticam isso com regularidade tem que ser é própria e quem é que ganhou o prémio? João Leonardo o presidente que tinha achado aquilo terrível mas pronto nós não tem importância era eu e o Nuno Faria fazíamos parte do do comitê organizador estava o Francisco Vidal nessa exposição também e o Ramiro Guerreiro o Vasco Costa o Fajão Jorge Fajão e não sei se me estou a esquecer de alguém peço desculpas e fomos e o telefono então quem é que ganhou? Fulano de tal a arte contemporânea acabou na Fundação EDP você está lixado disse-me o engenheiro que na altura estava isso o engenheiro Fulano de Tal vai ficar Sanches vai ficar furioso consigo depois na nota de rodapé na televisão mas não dizia o que era Fulano de Tal ganhou o prémio e tal e eu sabia a mulher do engenheiro dizia filho vê lá que vergonha está escrito na televisão que ganhou o João Leonardo bom pronto depois do João Leonardo foi o isto é a idade não me perdoa foi o André Romão e depois foi a Priscila está aqui a faltar ah o Gabriel Abrantes a Priscila Fernandes e agora foi a Ana Santos o leque não está mal quem se desvia é o problema deles foi bem escolhido nos grandes artistas chamado Grande Prémio é a Lourdes de Castro o Mário Cesarini que foi um grande golpe de quer dizer eu consegui manipular o júri suficientemente para aquilo ser o Cesarini porque não manipular com argumentário porque eu achava que era preciso o Cesarini ser exaltado como artista plástico e não apenas como poeta isto é uma desculpa isto é uma pequena vingança contra o meu mestre professor José Augusto de França o José Augusto de França que eu há bocado disse que era era bom ter aulas com ele mas é um fanático não vê muito bem e é um fanático de determinado contrário de mim que não sou não sou crítico de tendência nenhuma ele tem aquela coisa nem é de tendência é um burocratizou a história da arte e a nossa geração está sempre a lutar contra a história da arte que ele escreveu sem conseguir modificá-la eu tenho imensa admiração por ele e acho que é um indivíduo que fez o que ninguém mais tinha feito nem nunca mais ninguém voltou a fazer portanto é até um bocadinho inútil e incoerente estar aqui a criticar uma pessoa e depois a seguir dizer que não consegui ultrapassar o que ele fez mas de facto não é manipulação no mau sentido é a organização dos dados que ele cria naquela história da arte limpa imensos artistas da história e portanto dá um papel absolutamente menor ao Jorge Vieira por exemplo dá um papel inexistente ao Cesar Ine diz umas coisas curiosas que ele fazia ali e tal ora isto tem tudo a ver com umas tricas originárias do grupo surrealista e da crise entre os dois grupos o do António Pedro e o do Cesar Ine e Cruzeiro Seixas mas a história não tem culpa disso daí ou então não tem culpa nenhuma não vivi nos anos 40 portanto era preciso fazer assim algumas exaltações de algumas coisas e portanto dar o prémio ao Mário Cesar Ine e teve a ver com isso a seguir o prémio do Álvaro Lapa enfim também há alguém que o José Augusto de França nem olha nem sabe quem é ou não lhe interessa nada dar o prémio ao Álvaro Lapa foi uma espécie de consequência do prémio do Cesar Ine e estava assim naquela linha de surrealizante ou naquele caso era mais bitnick do que coisa e depois o Batarda também era dar assim o marginal e um tipo meio maldito e a seguir o Jorge Mulder foi talvez um pouco mais consensual não é mas agora o último prémio vocês podem ainda ver quando forem a Lisboa a exposição da Ana J dada à Ana J foi mesmo assim uma espécie de bomba atómica porque era absolutamente inesperado e isso aí posso confessar que eu tinha uma ideia completamente diferente tinha ido ver a exposição da Ana J tinha gostado imenso e tinha dito este ano se me convidarem para o júri da AICA porque o júri da AICA o presidente é que define quem são as pessoas eu quando era presidente fazia isso mas quando eu sou presidente fico um bocado irritado disse reuniu ontem eu não soube nada quem é que foi o júri não estou lá mas pronto aquelas coisas que acontece e portanto eu tinha pensado isto era um grande prémio para ser o prémio AICA deste ano mas nunca pensei que pudesse nunca pensei nela para o prémio EDP e quando reunimos tinha um júri internacional e a jurada espanhola Glória Moore disse assim então e porquê que não damos à Ana J que eu vi a exposição dela e achei tão extraordinário e ninguém mais pensou em mais nada a não ser dar o prémio à Ana J porque era assim mesmo aquela coisa que estava fora e depois resolvia um problema complicado que eu não ia ser esse que era a geração a quem íamos dar tendo dado ao Jorge Mulder íamos dar ao outro mais velho íamos dar ao mais novo vai mais novo temos um leque de nomes que dá-se ao Julião não se dá ao Cabrita dá-se ao Croft não se dá ao Cabrita não sei o quê eu acho que estes três nunca vão ganhar porque não às vezes há aquela coisa negativa não é? no primeiro prémio de desenho o Calhau não ganhou por coligação negativa ele era diretor do IAC como é que ele ia ganhar um prémio onde estava Isabel Carlos que era funcionária do IAC o o Delfim Sardo que era amigo dele eu não sei o quê portanto ele é que ia ganhar o prémio e não ganhou por causa disso portanto às vezes acontece aqui é ao contrário também não podem ganhar um sem ganhar o outro portanto não ganha nenhum e isto tem sido uma ação que eu acho muito importante que a EDP tem feito se mais se as exposições não restarem ou não coisa que é o grande prémio tem sempre um estudo um catálogo uma coisa que provavelmente vocês não têm aqui na galeria mas se eu podemos tentar fazer uma espécie de protocolo alguns já estarão esgotados de eu mandar os catálogos galeria desesperado na biblioteca mandar catálogos da EDP para cá porque se é uma coisa que eu acho que tenho orgulho é que os catálogos são sempre principalmente agora mas esses são sempre bons e agora todos são bons não é? antes havia ali umas zonas do cinzeiro oito em que não havia dinheiro nenhum e eu não conseguia convencer ninguém a fazer catálogos decentes eram assim umas folhinhas sem muita graça mas mas agora funcionam todos bem e o prémio Novos Artistas que houve uns alunos o ano passado concorreram daqui mas enfim não entrou ninguém mas há de entrar um dia tenho que trabalhar bem os professores tenho que puxar mais por vós passou de ser de convite direto que foram aqueles três primeiros que eu disse a Joana a Leonor e o Vasco para ser eu e o Nuno Faria nas três edições seguintes uma vez com o Delfim outra vez duas vezes com o João Fernandes andarmos pelas escolas e tal a ver quem eram os artistas perguntar aos nossos amigos que eram professores quem é que nós havíamos de ir ver o trabalho e tal mas víamos para aí uns 30 artistas e outros que nós víamos e sabíamos e escolher daí nove artistas e depois isso era não só muito cansativo como deixava sempre coisas de fora mas por exemplo o Bunga apareceu de dentro da escola ninguém sabia quem era o Carlos Bunga e a ser uma open call sendo que nem sequer neste Novos Artistas há datas de nascimento portanto já tivemos o António Bolota tinha 40 e tal anos e o Peterson também tinha 40 e tal anos tem a ver com a carreira não ser uma carreira longa ou ou então poder ser uma carreira longa mas completamente desconhecida e fora dos esquemas todos e tal e porque também é uma coisa muito engraçada nós tínhamos um regulamento que era nenhum artista que tenha exposições individuais há mais de 5 anos pode ser prémio novos artistas bom hoje em dia é impossível porque as pessoas têm exposições isso é bom há bocado tu estavas a dizer que há mais artistas todos os artistas têm exposições individuais e ainda estão na escola muitas vezes e portanto 5 anos passam muito depressa com certeza ainda não são conhecidos e já não podiam entrar no prémio portanto nós eliminámos isso porque houve condições que se alteraram muito e o prémio nós damos dinheiro de produção e arcamos com as transformações arquitetónicas dos espaços e pronto e já fizemos em muitos sítios fizemos em Coimbra que foi desastroso fizemos na central do Freixo também correu muito mal porque havia muita umidade e os painéis dobravam-se foi terrível e havia o Cepeda tinha lá fotografias que estavam a estragar e era preciso aquecimento e não sei o que era inverno ao pé do Douro foi terrível já fizemos em Serralves este ano fizemos na Galeria do Porto que é uma extensão da nossa ação ao Porto que tem corrido muito mal a primeira exposição era Luz e Movimento foi o Pedro Reis o Anófano o Toscano o João Paulo Feliciano e mais não sei quem desculpa não me lembro eram quatro foi assim assim estava muita gente porque era a inauguração do edifício passaram lá os ministros todos e tal até foi o Rui Rio que era a pessoa que não gostava muito de exposições depois a outra disse bem isto agora a outra correu pessimamente mas era uma coisa interna quase depois era assim agora com a Paula Rego que na Casa das Histórias tinha tido a do British Council tinha tido sei lá até as mil visitantes ou não sei o que é que isto agora vai dar nome não chegou a mil visitantes depois o Miguel Palma disse Miguel Palma é que vai ser porque engenharia eles são todos engenheiros aqui umas máquinas e umas coisas e tal foi a pior de todas depois no verão disse agora com a Vieira da Silva até fomos buscar um quadro que era o Porto que ela só pintou uma vez uma coisa do Porto pusemos lá e pusemos no Coisa e tal Vieira da Silva foi um desastre também e agora e nós sempre associados com Serralves visitas guiadas de Serralves as meninas tomam lá conta também de uma empresa que está alojada em Serralves e tal e funcionar tudo pessimamente e agora mudámos por um não foi ideia minha eu também quando é a minha digo mas quando não é a minha um convite da árvore vieram falar comigo e disseram ah tu não chegavas a fazer uma instituição do Ângelo de Sousa lá e disseram ah gostava imenso temos aqui duas uma de pintura outra de vídeo e fotografia e eu logo a pensar naquela coisa eu queria a outra mas queria a de pintura porque é assim mais conservadora e traz cá mais pessoas talvez seja melhor ah não mas a de pintura tem que ser lá e esta de vídeo que o Miguel Sousa porque ele já estava a trabalhar com o pai pediu ao Sérgio Má para fazer e tal então está bem tem sido um êxito enorme porque eu não tinha percebido que sociologicamente é ainda a árvore que funciona no Porto dentro do tecido cultural social político classista da esquerda à direita no Porto e não é Serralves ainda agora com uma estrangeira uma estrangeira não funciona o 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 porto para se vingar fez uma conferência de imprensa toda à moda do Porto sempre a falar assim como eu falei agora eu acho que eles não perceberam muito bem e disse quando eu cheguei ao Porto o meio artístico havia o meio artístico havia o meio galerístico e havia o meio institucional eu acho que isso está num YouTube qualquer eu passava estava no e o meio institucional e o meio o meio escolar eram os meus colegas da escola depois fui à árvore os sócios eram os meus colegas da escola na galeria do Jaime Isidoro expunham os meus colegas da escola portanto os quatro meios do Porto eram um só e eu acho ele dizia isto com uma dota ele disse coisas mais terríveis do que isto mas eu acho que hoje em dia ainda é capaz de funcionar assim e é muito engraçado porque aquilo está tão enraizado e é tão importante o funcionamento da árvore que a árvore trouxe para a galeria da Fundação EDP que tem uma pretensa boa localização porque está por trás da Casa da Música nós dizemos claro junto à Casa da Música mas de facto é nas traseiras da Casa da Música é publicidade enganosa depois está a seguir à loja onde as pessoas vão pagar a conta da eletricidade e às vezes o que as pessoas vão lá é que pensam que é ali que se paga a conta da eletricidade vão lá bater perguntar se é ali e portanto finalmente nós parece que conseguimos encontrar o acerto que é conservador de facto mas é interessante com a com o meio por exemplo não há os galeristas do Porto raramente vão à galeria da EDP mesmo nós num dia até demos um almoço para todos para quebrar o gelo não é? só vai o Fernando Santos foi o senhor Ulisses porque ganhou a Ana Santos que é aluna dele é aluna dele é artista dele e os outros não vão porque estão ofendidos porque nós não fazemos exposições eu já convidei vários artistas do Porto a fazerem lá exposições e eles dizem aqui não eu quero fazer em Lisboa não me convidas para fazer em Lisboa e portanto esta coisa é assim que funciona como é que está a coleção quando vem agora coisas boas no Porto quando acabou o reinado daqueles dois senhores engenheiros Sanches e Jorge Guimarães que era o presidente e vice-presidente da EDP um deles aliás ligado a Macau com os testores de aeroportos e coisas assim e o veio um um presidente que é um engenheiro Talon não confundi com Talon Talon que é do Porto exatamente e por ser do Porto isto é muito importante e de famílias com dinheiro era colecionador o pai tinha pintura naturalista Marcos de Oliveira Silva Porto e não sei o que e ele tinha um interesse um certo carinho pela arte apesar de tudo nunca veio falar comigo e eu tive que ter uma pequena cunha para ir lá expor os meus problemas quero dizer há seis anos que estou aqui a ver passar o comboio ah eram as minhas as minhas problemas com António Cachola tinham a ver com isso é que ele às vezes comprava umas obras que eu dizia se eu tivesse dinheiro que queria comprar esta obra era eu ora era um bocadinho chato estar num museu ser diretor de um museu em que eu via entrar uma obra que eu queria que estivesse noutro museu eu pus esta questão logo ao princípio eu não posso estar nos dois sítios mas pus a questão que me fosse favorável é uma coleção privada está numa cidade do interior e e não tem nada a ver com uma coisa institucional e tal e tal e os meus administradores lá da Fundação EDP não eram meus porque eu não era da Fundação disseram que não fazia mal e que para eles não havia problema e então se não fazia mal eu já tinha deixado de escrever no público porque não podia estar a fazer exposições e a escrever sobre exposições e também não teria aceito elvas se eles me dissessem que não porque ali é que era o meu provento o meu dinheiro principal e portanto assim foi foi concebido que eu fiquei lá esses anos mas aquilo estava a me incomodar um bocadinho e portanto deixei isso e e a partir da altura em que o talón entrou o engenheiro talón entrou e fiquei com mais 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 liberdade e depois entrou o doutor António Mechia que tem esse então imenso apetência para a arte e portanto está sempre a pensar nestas coisas do ponto de vista de coisas modernas e arte e tal ou seja ele tem eu não tinha pensado nisto mas às vezes eu vou estar a falar em voz alta ele tem uma espécie de formação dos jovens que nos anos 80 eram jovens iupis jovens gestores que nessa aliás é a mesma do António Cachola com figuras completamente opostas mas é a mesma do António Cachola o António Cachola era jovem gestor que entrou para o naveiro enfim ficou sempre na terra de onde viveu porque ele é de Campo Maior veio estutar a Lisboa e voltou para Campo Maior mas foi em Lisboa nos anos 80 que ele viu as coisas que o fizeram despertar para ser colecionador e o António Mechia também e já quando esteve na Galp teve uma relação privilegiada com alguns artistas e pedia coisas aos artistas ao Biberstein e à Rosa Carvalho por exemplo estou-me a lembrar destes dois até patrocinou o livro dela e e agora de tal maneira levou a coisa a peito que fez uma alteração de estatutos para ser presidente simultaneamente da EDP e da Fundação EDP mas depois houve outra alteração de estatutos e ele infelizmente deixou de ser presidente da Fundação EDP porque houve lá uns problemas por causa disso mas levou a coisa a tempo de construir um edifício especial só para receber arte contemporânea ao lado do Museu da Eletricidade do velho Museu da Eletricidade portanto os armazéns onde eu comecei a fazer exposições que era uma coisa chamada carpintaria já foram deitados abaixo e agora temos um buraco do qual vai nascer um edifício muito moderno construído por uma desenhado por uma arquiteta inglesa Amanda Levet e que vai ter um programa articulado com o do Museu de exposições de arte contemporânea mas é mais largo do que isso também com arquitetura e design e é tentando cobrir as as três áreas de intervenção da Fundação que são arte sustentabilidade e inovação social e portanto eu acho que isto pode vir a ter coisas de tecnologia arquitetura relacionada agora destas coisas que se fazem com a sustentabilidade arte e muitas coisas a ver com as novas tecnologias não é? estávamos a falar assim de arte digital vídeo é já quase como se fosse pintura ao óleo não é? e já estou a falar há imenso tempo peço desculpa ninguém me interrompeu portanto eu não falei como é que funcionava a Fundação mas assim parceiros isto vai prejudicar um bocado os nossos parceiros porque é preciso tirar dinheiro nós damos 150 mil euros por ano a serralos que às vezes sobe quando eles estão muito aflitos mais 200 mil para a Casa da Música mais cento e não sei quantos mil para a Companhia Nacional de Bailado mais a Orquestra Sinfónica Juvenil e mais uns projetos assim e tal e agora vai ser preciso recuar pelo menos dos que não ah e para a Fundação Vieira da Silva 100 mil euros vai ser preciso tirar dinheiro pelo menos dos nossos concorrentes pode ser um pouco absurdo continuar a dar dinheiro a serralos se nós temos não só uma galeria no Porto como vamos abrir uma coisa que precisamos do dinheiro em Lisboa em Lisboa não em Lisboa porque uma das coisas que deveria ter acontecido era estarmos mais espalhados pelo país mas acontece também que nós somos quatro cinco mas um não trabalha quase nada portanto é como se fôssemos quatro portanto tirando o diretor tirando o diretor estão duas meninas a recibos verdes mas eu já lhes disse que eu estive lá mais de dez anos portanto elas estão só há cinco duas meninas a recibos verdes e eu e um outro colega meu mas faz imensos protocolos tem a parte toda burocrática portanto era um tipo com quem eu trabalhava muito bem mesmo a investigação e tudo e agora não está e por isso isso tem uma vantagem é que cada vez mais eu tenho recorrido a serviços externos a curadores externos que aliás era um pouco inacreditável estar tudo em cima de mim todas as curadorias e tal mas também era uma espécie de exigência dele porque eu disse bem agora que eu agora que já és funcionário já não o queres fazer vais pedir aos outros para fazer não, não é isso é porque isto parece mal fazer 10 exposições por ano e eu acho que continua a parecer um bocado mal mas continua a fazer muito o programa no Porto agora está lá o Ângelo de Sousa depois é o Luís Palma e depois para o ano vai ser o há uma que nunca é minha que é uma de arquitetura design reciclável que é o Remade e eles fazem lá e depois é o Paulo Nuzulino e o João Penalva em Lisboa agora arranjei um espaço novo dentro ah isso também o museu é o museu já visitaram o museu alguns de vocês cheio de máquinas e coisas mas é o museu que alguém da nossa área visita uma vez e depois vai lá com os filhos mais tarde ou já nem é preciso ir porque as escolas agora encarregam-se disso e portanto é um museu muito interessante acho que é dos melhores museus do mundo àquele nível é muito bom termos atrasos tecnológicos senão aquilo tinha sido deitado abaixo mas aquilo funcionou até os anos 70 e só há só há um sítio no mundo onde há caldeiras daquela marca e daquele estatuto daquela dimensão e sim não sei se funciona porque é no Zimbábue mas mas há é o único sítio estão a ver a decalagem desta coisa e o Zimbábue podia não ver porque eles têm lá uma das maiores barragens do mundo já podiam ter deitado aquilo fora mas mas o atraso tecnológico às vezes tem estas vantagens e mas o diretor que havia era um diretor que impedia que se interviesse houvesse intervenções dentro artísticas no museu tecnológico e agora isso foi ultrapassado porque o diretor é o mesmo do diretor da cultura e eu e ele agora já manipulamos aquilo para fazer exposições e coisas lá dentro manipulamos tudo e portanto já há uma projeção da Susana Galdense no meio das máquinas e há uma e há uma e há uma um sítio novo onde chamado curto circuito não arranjei o nome melhor não gosto muito mas no meio do museu que agora tem uma exposição de do André Cepeda do Renato Ferrão da Susana Galdense e da Margarida Correia que foram convidadas por Maria do Mar Fazenda e a Filipe Valadares para fazerem uma residência na EDP nos sítios que iam ser demolidos e portanto eles fizeram uma exposição coletiva de objetos múltiplos que depois cabem numa caixinha uma boate é um valise não é bem parece uma caixa de camisas e estão os pósteres tudo dobrados e as coisas lá dentro o vinil do Cepeda e tal e a pessoa leva aquilo para casa se tiver dinheiro para pagar que é carota mas é uma coisa de coleção e pronto e há uma exposição do António Sena e cá em cima há uma exposição com a qual eu não tenho nada a ver e que acho péssima mas é uma exposição que leva 4 mil pessoas num mês portanto é um bocado difícil de dizer que não e o CCB está-me arrependido de ter dito que não principalmente atualmente não é atualmente por causa do diretor que também devia de odiar aquilo estou a dizer atualmente por causa do do próprio Joe Brardo que é a Wordpress Foto e que as pessoas adoram acho que é um fenómeno que vocês deviam refletir nas aulas de estética porque é que as pessoas gostam de ver fotografias que são que não são fotografias que são metidas num painel como se fossem páginas de livros com legendas ao lado explicando as fotografias e com fotografias grandes e pequeninas e ainda por cima mal paginadas dentro da página se imaginarmos aquilo numa página é mal paginado e as pessoas tiram fotografias àquelas fotografias e leem as legendas como está a atenção este ano é menos interessante porque tem muito menos desgraças há menos mortos menos queimados pessoas sem braços portanto há muito menos violações aquilo está muito chocho este ano é muito chocho não sei se vai atrair o voeirismo nacional mas tem 4 mil sim tem nos fins de semana as bichas chegam ao depósito as pessoas estão ali ao sol à torreira do sol à espera de entrarem para ver aquilo e movem-se aos montes lá dentro é impressionante por acaso há três exposições há duas exposições com as quais eu não tenho nada a ver mas uma acho interessantíssima que é da Ilustrarte que é um concurso internacional a única vantagem da World Press Photo é que é o único sítio onde se pode ver em Portugal decentemente montada aliás exageradamente montada porque está tão bem montada que é desperdício tem um desenho de arquitetura está muito bonita porque depois aquilo fica em vãos de escada em centros comerciais e não sei o quê anda por aí pelo mundo então mas depois nada que conseguíssemos alcançar as tragédias assim tínhamos uma tragédia fluvial para não ser só a Coreia mas o uma última agora outra coisa a última exposição que eu fiz é deste género mas eu acho esta é muito bonita que é que é que é aquelas fotografias que estão na baixa desde o terreiro de passe até ao largo do carmo com não tem nada a ver com a EDP foi um pedido que me fizeram na Câmara Municipal disseram que tinham muito pouco dinheiro para pagar e e há uma coisa que eu tinha lido num muro no outro dia e que me serviu agora de lema e acho que também devia servir para vocês que era eu trabalho de graça ou trabalho ao preço full price ou trabalho em preço completo não trabalha por pouco dinheiro e então eu disse é pá pouco dinheiro então é de graça não vale a pena estar a trabalhar por 100 euros ou 150 não sei o quê portanto e que é as fotografias tiradas pelo Alfeira de Cunha o Gageiro o Carlos Gil e o Mário Varela Gomes dois são muito conhecidos no próprio dia 25 de Abril nos sítios onde foram tiradas portanto ao pé do Paris em Lisboa está aquele soldado com os meninos debruçados sobre ele e tal ao pé no Largo do Carmo onde estava o Salgueiro Maia a falar em cima do tanque então terreiro do passo estão no sítio e o que é giro é ver as pessoas a verem as mudanças ou as continuidades da arquitetura a ver o que é que mudou ou o que é que continua na arquitetura e já houve algumas mudanças significativas em alguns casos outras estão iguais felizmente outras engraçadas que era o presidente da Câmara quando inaugurou foi assim a Rua da Misericórdia estava muito mais degradada no 25 de Abril do que está hoje não achas Helena Roseto e era verdade por acaso o único prédio degradado atualmente é o que era da censura que aliás está lá é lá que está uma das fotografias a tirarem as coisas pela janela fora da censura e esta exposição foi muito engraçada fazê-la porque eu não imaginava que ia ter tanto êxito foi como o parque da barquinha de escultura não sei se alguém já lá foi eu também não achava que ele ia ter tanto êxito mas é que eu não estou habituado a frequentar parques de parques públicos e é a galeria da barquinha onde ah isso foi assim uma coisa que teve um êxito enorme e a EDP cortou o dinheiro aquilo portanto ia haver todos os anos uma escultura e agora vagamente com o creme com as últimas coisas do creme talvez haja mais uma escultura do Rui Sanches no castelo mas é ainda é problemático se vai acontecer ou não e e a galeria tem mais visitantes que a galeria do Porto a galeria da barquinha que é um sítio onde as pessoas dizem que eu disse vou à barquinha as pessoas pensam que é em Trás-os-Montes não é e e é impressionante isso e no outro dia havia uma sessão destas vocês são muito resistentes é muito simpático para mim mas já se foram as pessoas embora evidentemente porque já são seis anos mas eu como tenho que dormir cá em Faro não 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 tenho assim e e tive um almoço oferecido muito simpático não estou assim com vontade de ir embora mas e estavam 100 pessoas nessa coisa vieram veio uma turma de alunos do mestrado de arte pública do Porto que por acaso iam ver o museu o museu aquilo o parque e o disse olha não querem vir na mesma altura e tal e os outros do Instituto Politécnico de tomar com o professor com o João Seguro e foi uma coisa incrível e em Lisboa é muito difícil arranjar porque é tudo muito cenóbe a não ser a ver a exposição da Revolução Estar na Rua que é como se chama essa exposição e acho que é boa comecei com o 25 de Abril e acabo com o 25 de Abril a Rua e aí a Rua